Como atualizar o guia de canais do aplicativo TV Suel? Bom pessoal, a gente vai vir aqui no canto superior direito, tá? Onde tem esses três pontinhos, ó, tem esses três pontinhos a gente vai vir nele e aqui ele vai abrir o menu. A gente vai atualizar tanto os canais, VOD e séries, quanto atualizar o guia de TV. Então eu vou clicar aqui na primeira opção, ok, e aqui ele vai me perguntar se eu confirmo atualizar. Eu vou colocar aqui sim. Aí ele vai carregar. Pronto, agora eu vou atualizar o guia de TV. Eu vou lá de novo e coloco atualizar a guia de TV, segunda opção. Ok, aqui eu vou clicar sim também e vou esperar atualizar. Após isso tá tudo certo. Só voltar aqui e usar normalmente o aplicativo. Pronto, agora eu vou clicar aqui e usar o guia de TV. Pronto, agora eu vou clicar aqui e usar o guia de TV. Pronto, agora eu vou clicar aqui e usar o guia de TV. Pronto, agora eu vou clicar aqui e usar o guia de TV. Pronto, agora eu vou clicar aqui e usar o guia de TV. Pronto, agora eu vou clicar aqui e usar o guia de TV. Pronto, agora eu vou clicar aqui e usar o guia de TV.